As características dos nascidos em 30 de setembro. Os nascidos em 30 de setembro são aptos a esquadrinha a verdade e traz ela à tona. Sua natureza perfeccionista manifesta-se em seus hábitos de trabalho. São pessoas que realmente pesquisam antes de falarem e, apesar de poderem ser impulsivas, geralmente têm munição pesada para apoiar suas opiniões. Ao trazer a verdade à tona, vêm-se como representantes de uma causa e, como tal, são idealistas, independentemente do quanto o que estão revelando possa ser negativo. As pessoas nascidas em 30 de setembro são extremamente atraentes, se não fisicamente, então, em sua personalidade. Para elas, a imagem pública quanto ao que vestem, seu discurso e sua conduta são importantes, talvez porque queiram parecer invulneráveis, muitas vezes é verdade que escondem algumas verdades a seu respeito que não querem revelar. A maioria dos nascidos neste dia não são indivíduos instruídos nem eruditos, ao contrário, aprenderam através das duras lições da experiência. Mas também podem assumir uma posição que exija erudição, a qual conquistam ao seu próprio modo, por meio de estudos abrangentes, podendo chegar a serem considerados especialistas em seu campo. Geralmente é difícil não concordar com seus argumentos, já que são capazes de acumular uma impressionante quantidade de conhecimento para amparar o que dizem. Sejam ou não convencionais, as pessoas nascidas em 30 de setembro costumam usar a aparência para chamar atenção, são peritos em forjar uma imagem pública e prender a atenção da família e dos amigos. Completamente sintonizados com a condição humana, os nascidos neste dia compreendem muito bem as pessoas e seus motivos. Devem tomar cuidado para não se tornarem manipuladores e não usarem os outros para favorecer seus próprios interesses. Existe certamente uma boa chance dos nascidos em 30 de setembro tornarem-se excessivamente propensos a acusar, criticar ou apontar um dedo acusador para aqueles que consideram estar comprometendo a verdade de alguma forma. Essa tendência a fazer às vezes de anjo acusador pode realmente sair do controle e até mesmo fazer com que os outros adotem uma postura instintivamente defensiva em sua presença. Portanto, devem procurar aceitar mais e condenar menos. Por outro lado, os nascidos neste dia geralmente são bastante capazes de se defenderem e, apesar de sensíveis, podem ser indiferentes a ataques, devido a sua autoconfiança inata. Como são basicamente autodidatas, tendo-se formado na escola da vida, são dotados de uma firmeza essencial que sempre os protege. No entanto, devem procurar ser solidários com os outros, mostrando essa dureza para defender e não para atacar, já que, quando se tornam agressivos demais, inevitavelmente afastam as pessoas. Os nascidos neste dia geralmente sabem lidar com o dinheiro e podem fazer investimentos perspicazes, o que garante sua estabilidade financeira. Os nascidos no dia 30 são regidos pelo número 3 e pelo planeta Júpiter. Os regidos pelo número 3 costumam chegar à mais alta posição em sua esfera e as pessoas. Pessoas nascidas em 30 de setembro bem podem ser impelidas para o topo em sua procura. De sucesso financeiro e material e de dependência. Júpiter empresta uma perspectiva social expansiva e otimista aos nascidos em 30 de setembro, que, combinada com a influência de Vênus, regente de Libra, acentua seu idealismo. A terceira carta dos arcanos maiores é a Imperatriz, simbolizando a inteligência criativa. Ela é a mulher perfeita, ultra-feminina, a Mãe Terra, que nutre e que é a concretização de nossos sonhos, a corporificação de nossas esperanças e aspirações. Esta carta representa os atributos positivos do encantamento, da graça e do amor incondicional, e os traços negativos da vaidade, da afetação e da intolerância com o imperfeito. Como a aparência física é importante para as pessoas nascidas em 30 de setembro, elas geralmente podem ser convencidas a se alimentar de forma sensata e a praticar em exercícios, apesar de não serem naturalmente inclinadas para isso. De fato, os nascidos neste dia devem esforçar-se para evitar tomar bebidas alcoólicas, fumar cigarros, beber café ou se exceder no consumo de açúcar. Deve-se encorajar as pessoas nascidas em 30 de setembro a aplicarem seu amor pela investigação em formas de melhorar sua própria saúde. Os nascidos neste dia geralmente demonstram um grande talento para a culinária, onde aprendem imediatamente o valor dos alimentos frescos, tanto para o prazer como para a saúde. Apesar de seu impressionante conhecimento e argumentos, você nem sempre tem razão. Torne-se ciente de tendências manipuladoras. Não intimide os outros, seja mais aberto e receptivo. Coloque sua casa em ordem.